Música Professor Dr. José Eduardo Zane, da Unesp de Rio Claro, que vai falar sobre os estudos para a criação do Jauparque do Corumbataí. Boa tarde a todos. Eu agradeço a Luciana, a Unicamp e o Penses aqui pelo convite. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui e participando dessa discussão de uma área física que a gente mora e conhece um pouco, e vai tentar passar um pouco disso para vocês. E dessa área de conhecimento, dessa nova fronteira de conhecimento que a gente está participando aqui e aprendendo bastante e tentando, na universidade, estar formando grupos e trabalhando mais especificamente nesse ponto. A minha apresentação é mais descritiva, e ela teve a colaboração da professora Maricelma e do André Collier, que é aluno geólogo formado quinta-feira pela Unesp, está aqui presente também. Bom, Para pensar na bacia do Corumbataí, no possível Jauparque do Corumbataí, a gente pensa automaticamente em uma unidade de análise que é a bacia hidrográfica, que tem cerca de, talvez, uns 50, 60 quilômetros norte-sul, por 30, 40, leste-oeste, está dentro aqui da bacia. O apontador é aqui. Então, está dentro do contexto da bacia do Piracicaba, da bacia do Piracicaba, tem que ser mais meio preciso aqui, com o botãozinho, e tem o rio Corumbataí, o rio Cabeça, Passacinco, e o Ribeirão Claro, e as cidades de Rio Claro, Itirapina, Analandia, Corumbataí, Charquiada e Peúna, e Piracicaba, e Santa Gertrudes. Certo, Chicão? Bom, a bacia do Corumbataí, só para contextualizar, ela está dentro da, desde a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo, entre a província da Depressão Periférica, e a província das Questas Basálticas, na zona do Médio Tietê. Então, um mapa de relevo, mostrando a região das Questas, e a bacia pega desde a área de Questas até a Depressão Periférica. Então, esse é um estudo mais atual, que trabalha com relevo, e, comparativamente, eu coloco um estudo mais clássico aqui, que é um perfil clássico do relevo do Estado de São Paulo, do professor Abissaber. Bom, no contexto geológico, a bacia do Corumbataí, ela pega desde as rochas paleozoicas da bacia do Paraná, rochas mesozoicas, e os basaltos, e as rochas cretássicas terciárias aqui do reverso da cuesta. Então, depois eu vou falar mais um pouco do contexto geológico, que acho que é o pano de fundo para a gente entender e onde estão instalados, vamos dizer assim, os patrimônios geológicos, os possíveis, os candidatos a sítios, geossítios da região. Bom, começando pelos patrimônios naturais geológicos, que a gente assim denominava, então, uma denominação que pode ser mais geral, a gente poderia listar uma série de possíveis geossítios, patrimônios naturais e geológicos, as questas e os morros testemunhos, os próprios recursos hídricos, num contexto mais específico, as cavernas, grutas ou cavidades naturais, as formações geológicas, os jazigos fossilíferos e os sítios arqueológicos. Então, o que a gente listou aqui, que poderiam ser considerados locais que podem ser possíveis geossítios. As questas e os morros testemunhos, elas estão associadas à faixa de cuesta, arenito-basáutica aqui, que pega desde a Serra de Itaqueri, Serra de Santana, Serra do Cuscuzeiro, Morro Grande, aqui no limite, são serras que dividem, formam os divisores de água da bacia, que pegam cotas de 850 metros na Serra de Santana, que é na subida da Serra de Santana, na Serra dos Padres, e até mais que mil metros na Serra de Itaqueri, na Serra do Cuscuzeiro e no Morro Grande. Então, é um desnível considerável, em torno de 200, 300 metros, e que mostra e forma essa expressão do relevo, um destaque no relevo regional. Bom, também, dentro desse estudo, para mostrar que isso é um estudo que tem coisas novas e tem estudos clássicos da região, então, tem esquemas de relevo, de perfis de relevo, projetando a geologia, como esse da professora Margarida Penteado, 76, na tese de doutorado dela, ela associa essas aulas topográficas com superfícies de erosão, e superfícies que marcariam a evolução do clima no terciário, no cenozoico. E trabalhos mais recentes, esse aqui é de uma tese de doutorado, de uma aluna que defendeu quinta-feira, onde ela fez uma proposta de classificação automática de relevo, comparando os parâmetros vistos no campo com as ferramentas automáticas, então, aquela coisa sempre uma análise crítica, então, um produto mais novo, que não deixa de ter toda a análise, todo o conhecimento específico da área, não pode ser automaticamente, só automaticamente, não dá para fazer nada, então, tem que ter uma análise crítica e um conhecimento junto. Bom, as questas e os moços de testemunho são elementos bem marcantes no relevo e na paisagem da região, e tem todo o aspecto científico, a beleza cênica, uma biota associada, o potencial hídrico, que forma os mananciais, a série de nascentes da bacia do Corumbataí e a área de recarga do Aquífero Guadani. Então, também essa área, ela está na APA, Corumbataí e APA Piracicaba, duas APAs que foram definidas, e são áreas que têm uma regulamentação, ainda acho que estão por se regulamentar. Bom, essa área, a área de questas, como aqui da Serra Itaquiri, é uma área que tem uma paisagem bem marcante, bem bonita, então, onde afloram os areníticos da formação Botucatu, então, toda essa expressão do relevo seria um elemento bem interessante de se estar estudando cada vez mais, entendendo essa feição do relevo. Então, também associado a isso, tem os relevos residuais ou moços de testemunhos, esses bens clássicos próximos da cidade de Analandia, que é o Morro do Camelo e do Cuscuzeiro, que são remanescentes dessa superfície erosiva mais alta, e são feições bem interessantes, inclusive, o cartão postal de Analandia é um atrativo turístico bem interessante, onde tem visitação, o pessoal escala, tem um certo interesse por essas áreas. Bom, dos recursos hídricos e quedas d'águas, então, esses rios principais, Corumbataí, Cabeça, Passacínco e Ribeirão Claro, eles também podem ser considerados um atrativo, que são rios que o pessoal da região vai muito pescar, então vai passear, e são os mananciais que abastecem, principalmente, as cidades da região, Rio Claro e Piracicaba, depende desses mananciais, então, também é colocado aqui esse tipo de importância aliada a esses recursos hídricos. Bom, as quedas d'águas que se formam tanto na faixa de questas, que estão as quedas bem altas, como essa do Ribeirão da Lapa, na Serra de Taquiri, e corredeiras associadas às rochas básicas, principalmente as intrusivas básicas, como essa corredeira do Rio Cabeça, que próximo da confluência com o Rio Passacínco. Bom, as cavernas, grutas e abrigos, são feições ou elementos bem marcantes e frequentes tanto na Serra de Taquiri como na Serra do Cuscuzeiro. E elas são objeto de investigação há muito tempo, desde o espeliólogo aqui, o Gui Collet, que fez vários trabalhos, tem um levantamento que foi feito pela empresa, em Gea, acho que nos anos 80, e o grupo de espeleologia de Rio Claro, o EGRIC, que tem alguns membros aqui, que tem trabalhado bastante nisso, inclusive tem descoberto algumas grutas novas, então tem feito algumas investigações e algumas descobertas. Bom, essas grutas, elas têm, como falei, têm sido uma piada por esse grupo, então têm feitos esses levantamentos, essa aqui é uma das grutas mais famosas, que é a gruta do Fazendão, na Serra de Taquiri, que tem um desenvolvimento de cerca de 200 metros e tem salões fantásticos, então, dentro dessa gruta do Fazendão, tem um salão, acho que é Salão da Baleia, Vanderleick? Que você entra dentro de uma duna, então a superfície, o topo da gruta, é a forma de uma duna e a parte abatida é a parte de baixo, então você praticamente entra dentro de uma duna, uma coisa fantástica, você ter essa sensação e ter esse tipo de observação nesse local. Bom, o Obrigo da Glória também é outra cavidade na Serra de Taquiri, próxima do Fazendão, grutas com essa boca de sapo, que tem uma entrada, um portal de entrada bem grande aqui, estão vendo uma pessoa ali no círculo em amarelo, e dentro dessas grutas, abrigos, algumas evidências aí já começam a cruzar com outro item de análise, que são os registros arqueológicos, então o abrigo do Alva na Alândia, com alguns riscos ou desenhos feitos no arenito, essa outra da Toca do Índio, que tem umas pinturas rupestres, no final tem um vídeo de quatro minutos, onde o pessoal do Igric foi lá com a EPTV, e tem a descrição de um arqueólogo mostrando essas feições. E tem algumas pinturas rupestres modernas aqui, que não são muito agradáveis, então, são indesejáveis, então, dentro, você pega um paredão desse com uma certificação cruzada, eólica, enorme, um floramento lindíssimo, totalmente degradado. Bom, as formações geológicas, que têm um valor científico e econômico para a região, elas podem ser vistas na bacia do Corumbataí, e eu vou emprestar uma fala do professor Alexandre Perinotto, que a gente, navegando pelo rio Corumbataí, a gente pode fazer uma viagem no tempo geológico, ou seja, saindo desde das rochas mesozoicas, aqui, das cabeceiras, dos arenistas da formação Botucatu, dos basaltos, percorrendo rochas permianas da formação Corumbataí, e aqui, chega nessa marca vermelha aqui, passa para uma região que é um alto estrutural, que é denominado Domo de Pitanga, que é uma área que tem muito interesse, inclusive didático, a USP, a Unicamp, a Unesp fazem treinamento de mapeamento geológico nessas áreas, onde a gente tem exposição de rochas, desde rochas como essa, mais para a base da coluna da Bacia do Paraná, do grupo Itararé, de amictitos, como esse aqui do Itararé, até as rochas mais novas. E daí, em direção à Foz do Piracicaba, voltam a aparecer as rochas mais novas até a formação Corumbataí. Então, mostrando esse alto estrutural, que é uma área que tem um grande interesse científico e um grande potencial para a formação de geólogos e outros profissionais. Bom, dessas unidades geológicas, eu destaco aqui a formação Irati, que tem um interesse e uma importância, teve mais no passado, uma importância grande pela exploração dos calcários dolomíticos, principalmente no uso da agricultura, e dos folheiros pirobetuminosos, que a presença, como uma rocha geradora de petróleo e gás, ela foi objeto de perfuração, ou a região foi objeto de perfuração de posse pela Conselho Nacional de Petróleo e depois pela Petrobras, associado com essa estrutura geológica, mas foi só uma fase que foi pesquisada e tem esse registro dessa história. A formação Conumbataí, que são as rochas cíltico-argilosas, que são muito exploradas na região pela indústria, pelo polo cerâmico de Rio Claro e Santa Gertrudes, então tem um potencial econômico enorme e também é uma coisa que tem que se cuidar, saber de como explorar e como isso vai ficar depois. A formação Piramboia, que tem os arenitos com essas certificações cruzadas lindíssimas, e também é uma área que tem exploração de areia industrial, por ser uma areia com baixo teorio em ferro, então geralmente para vidro ou para molde de fundição ela é explorada também. Acho que eu desliguei. E a formação Botucatu, que tem um destaque na faixa de cuesta e num relevo residual como esse do Cuscuzeiro, que são os arenitos eólicos, as dunas imensas na faixa de cuesta, que são uma marca bem registrada dessa faixa de cuesta. A formação Serra Regional aparece na forma dos basaltos no alto da serra e alguns corpos de diabásio na região, nas proximidades de Rio Claro, nos fundos de vale, também tem algumas explorações, principalmente para a brita. Bom, associado com essas unidades geológicas, nós temos alguns jazigos fossilíferos, fossilíferos, tem fósseis em várias unidades, a gente destaca aqui os fósseis da formação Irati e Corumbataí, aqui, então, tem muitas ocorrências fossilíferas, inclusive tem um livro, Fósseis da região de Rio Claro, aqui do Simões e Fittipau de 92, que mostram vários registros que hoje até são muito difíceis até de achar, sabe, então são áreas que foram levantadas antigamente pelo DNPM, por outros pesquisadores, então tem uma riqueza paleontológica muito grande para a região. Na formação Irati, são os mesossaurídeos, que eles são, para esse registro ele é muito importante, que ele marca uma das evidências da ligação da América do Sul, do continente americano e africano, no Permiano, então liga com outras formações que ocorrem tanto aqui no Brasil, a Irati, como no Uruguai, e a formação na África do Sul, outra formação geológica que é correlacionada, se a gente juntar os continentes, seriam formados na mesma época e com esses fósseis bastante semelhantes. Então aqui alguns exemplares, que são fotos do Museu de Paleontologia e Certigrafia da Unesp de Rio Claro, o mesossauro, o esterosterno túmido, que é um réptil bem característico da região e esses fósseis são encontrados nas pedreiras, então com uma certa frequência. as conchas fósseis, principalmente na formação corumbataí, na forma de coquinas ou conchas isoladas, troncos fósseis também na formação corumbataí, não são tão difíceis de encontrar e tem algumas áreas que, nesse livro do Fittipaldi, registram esses jazigos fossilíferos. Bom, também os sítios arqueológicos saindo um pouco da área geológica, mas não saindo tanto, que ocorrem ao longo da bacia do Corumbataí uma série de sítios arqueológicos que foram estudados por alguns pesquisadores e na própria Unesp de Rio Claro, esses dois professores aqui, Tom Miller e Fernando Altenfelder, eles eram do Departamento de Antropologia da antiga FAF, que é a atual Unesp, e alguns trabalhos da professora Maria Beltrão aqui do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, é uma área que tem bastante interesse e a gente, andando por lá, tem esses pontinhos onde tem os registros dos sítios catalogados e marcados no IFAM, e andando com os alunos durante os mapeos meteorológicos, num edifício eles estarem encontrando alguns artefatos arqueológicos, principalmente os artefatos líticos, aí acho que tem uma relação muito forte com a geologia da área, a formação Irati é muito rica em sílices, então tem e os sílices eram o material preferencial para a confecção desses projetos, desses materiais, tanto os sílices quanto esses utensílios eram feitos com um diabásio, os diabásio da região, então é um material muito importante e tem uma série de estudos, tem um acervo em Araraquara e a gente, muita coisa, esse material aqui foi conseguido com um arqueólogo amador, o seu João Boer, que é falecido, ele tem uma coleção na casa dele, ainda tem essa coleção particular, então é um material que ele conseguiu com essa paixão que ele teve durante a vida, morador da região, foi coletando esses artefatos e fez um museuzinho na sua casa. Bom, então, só repassando, tem artefatos belíssimos, muito bem feitos, é uma coisa muito artesanal, eu já tentei quebrar um sílico batendo uma pedra na outra, só fiquei com dor na mão, mas acho que tem que esquentar, tem toda uma técnica e acho que eles eram um pouco mais fortes que eu. Bom, algumas coisas que estão ocorrendo para a geoconservação, e a gente, a professora Glória estava aí, a professora Alexandre que faz parte dessa comissão, esse trabalho do IG, que a professora Glória falou que está terminando esse inventário, tem esses registros de 11 geocítios na região, muitos em cima do que eu já estou repassando, então, já são estudos que estão em curso, e a professora Glória não sei se está aqui agora, mas ela falou que estavam concluindo o estudo e estava repassando isso para o Instituto Geológico. Bom, então, em suma, a Bacia do Corumbataí é um cenário, é um laboratório onde cabem muitas pesquisas, muita coisa tem sido feita, então, ela tem condições de estar fazendo e desenvolvendo várias pesquisas, e a gente pode estar caminhando na direção, pegando, a gente veio aqui e está aprendendo um pouco mais do tema especificamente, e agora com o pessoal do consórcio, junto também, incentivando, estamos retomando esse caminho e como moradores da Bacia, eu acho que temos chance de estar progredindo nisso. Bom, de alguns produtos que já foram feitos, tem esse mapa que foi feito do pós-doutorado da Maricelma, que é um mapa pictórico aqui, ilustrativo da Bacia, que registra esses sítios, então, localiza isso durante a Bacia, e foi na época também, em 1996, foi produzido um livro pelo Arquivo Histórico de Rio Claro, que foi reeditado agora em 2008, 2009. Bom, o que está, paralelo a isso que está ocorrendo, a gente sempre destacou a importância da formação iratí para a região. Então, o professor Alexandre, eu, a gente sempre tem uma preocupação, quando as pedreiras de calcário acabarem e não tiveram mais, como vai ser, como isso vai ficar preservado, esse conhecimento científico, histórico, vai ficar preservado. Então, estamos trabalhando a Unesp, a prefeitura e o empresário, com uma proposta de elaboração de um parque geológico lá no Distrito de Assistência e Município de Rio Claro, e parece que a coisa está caminhando bem, pelo menos para chegar na configuração final, para a gente poder buscar recursos para dar mais elementos para esse parque. Então, a gente já tem uma ideia básica, todos os estudos que são necessários para isso, foram feitos e foram objetos, até a gente aproveitou, foram objetos do TCC do André Collier, que está aqui, ele apresenta, esse estudo apresenta, opa, apresenta uma planta, como seria a configuração final do parque, com os pontos de acesso ao paredão, um paredão como esse aqui, as áreas de estacionamento, então já se tem uma ideia de um desenho próximo do que seria o parque, e esse parque provavelmente seria um geocítio dentro do Geoparque do Corumbataí. O André também fez um folder aqui, que ele deixou aí na recepção, que mostra um pouco disso e de algumas coisas que mostram a importância desse geocítio, ou desse futuro. Bom, eu agradeço a apresentação, tem um vídeo, que eu vou tentar passar aqui, se eu não conseguir o Vanderlei, um vídeo de quatro minutos, a Luciana mostrou cinco minutos para mim, mas já foram um pouco. em Rio Claro, o vigésimo encontro estadual de espeleologia, o estudo das cavernas e grutas. São palestras, apresentações de trabalhos e conferências, mas o destaque é a parte prática. A sala de aula é ao ar livre, numa paisagem deslumbrante e cheia de histórias e descobertas. Abrir caminhos para novas descobertas, as enormes paredes de pedra em Analandia oferecem muito mais do que turismo de aventura. Com um olhar atento, dá para perceber uns buracos na rocha. São grutas, repletas de beleza e história. Muitos turistas e pesquisadores vêm até essa gruta, mas não só por causa do visual que tem daqui de cima, o que eles querem observar mesmo. São detalhes que, para a gente, passam quase despercebidos. São as pinturas rupestres, que, aos olhos de quem entende, escondem muita beleza. Elas foram descobertas aqui há mais ou menos dois anos por integrantes do EGRIC, grupo de pesquisadores de cavernas da Unesp de Rio Claro. Agora, os alunos voltaram para cá para o vigésimo encontro de espeleologia, nome dado a esse tipo de estudo. Quem conduziu a aula foi o experiente arqueólogo e professor Astolfo Araújo, que já liderou pesquisas em cavernas do mundo todo, como recentemente na Jordânia, por exemplo. Um lugar como esse, ele já foi visitado por gerações e gerações de homens pré-históricos, vamos dizer assim, ou seja, os antepassados dos índios e nossos antepassados também. Com certeza, por volta de 7.500 anos, a gente sabe que tinha gente morando por aqui. Não sei se neste lugar específico, mas nós sabemos. alguns dos abrigos eram usados, por exemplo, para fazer pinturas. O objetivo dessas pinturas, a gente nunca vai saber se tinha um objetivo mítico, no caso, se era um tipo de uma igreja, vamos dizer assim, ou se era um local onde eles faziam alguns rituais de vez em quando. E não é que com a ajuda dele fica até mais fácil perceber as figuras? Essa aqui eu me arrisco a dizer que eu consigo interpretar. parece talvez um veado, um gado, dá para perceber que é um animal as patas aqui, acertei? É, sim, eu acho que sim. Realmente, aqui tem as duas orelhas, a cabeça, o pescoço, o corpo gordinho, as patas traseiras e as patas dianteiras. Então, provavelmente um veado. E o bacana é que ele tem, isso não é uma coisa muito comum, o contorno dele é duplo, ele tem o branco e vermelho. Não é comum de modo geral, e para o estado de São Paulo, então, a gente tem pouquíssimas informações. Então, assim, esse abrigo aqui é uma super descoberta para a gente. Quem veio para aprender também estava ali com os olhos atentos a cada detalhe. E a sala de aula de vocês, vamos concordar que é bem mais bonita, né? É, com certeza, eu não poderia pedir uma sala de aula melhor. e espero que o grupo honre esse legado porque é importante para a conservação e até para o desenvolvimento também do turismo da região, não sei, chamar mais atenção para a importância e para o pessoal não depredar também, eu acho que é importante mostrar isso. Está sendo agora desenvolvido o plano de manejo para a gente poder conservar cada vez mais esse local, não perder tudo que conseguimos conquistar até hoje, essas descobertas também fantásticas. E as visitas em vários locais, não somente aqui na cidade, são só monitoradas. Então, tem que procurar para os guias na cidade para poder fazer as visitas nos locais e isso ajuda a conservar, preservar o local, né? Agora, se for para comparar com as galerias de arte modernas, o estilo tudo bem, pode ser diferente, mas afinal, obra de arte boa é aquela que te faz pensar, certo? Foi bem importante para a minha formação que eu não aprendi muito isso na minha graduação. Como a sociedade era, como a gente é e como, tipo, as pessoas daqui muitos anos, milhões de anos, sei lá, mil anos, vão estudar a gente, você refletir tudo que o mundo é. Ok, obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos